Faço parte do time, do rap de protesto Progresso pros nossos vagabundos, eu te confesso A calçada da fama em Hollywood não se cruza O Grammy, o aplauso, o flash, a luz Minha referência, a raiz, solidifico A vertente, o elo da corrente Multiplicam, amassam a função Nunca vai morrer, ideológico, notório Se pouco vai se foder, a cultura, hip hop Escrita na pedra, os quatro elementos São suspeito, não gelo, o grafite, o DJ O big boy, o MC, símbolo, ter resistência A essência aqui, o maloqueiro, ter calça frouxa Ter bombeta e a barreta, abrir as cortinas É gangsta, favela, saudações pros veteranos Louca que pede a bênção, gratidão pela história Família, peço licença A canção que vem do gueto Vem do gueto O rap é nossa voz Nossa voz A canção que vem do gueto A canção que vem do gueto O rap é nossa voz Nossa voz Faço da letra, poesia, baseado na vida Somos milhões, porra O rap continua na contramão da rádio dos playboys Filha da puta Meu verso é químico, perigoso, não respira Tô revoltado, lixeiro, com os bolinho podre Muito bochicho, ferreco, trem de monte Vim dos bairros periféricos das ruas de terra Longe, lamparina, outono, primavera Mano, walkman, tocava, NWA, The Jackson 5 O sonho do pivete, diz pra mim quanto vale Não tinha limite Pros ronco na barriga, eu tinha fome e sede Mas com justiça, os plaquetes sem as notas Dê reais Não compra minha postura, se liga rapaz Julião SP É nós de novo, o teste é forte, tio Cambo no jogo A canção que vem do gueto O rap é nossa voz A canção que vem do gueto O rap é nossa voz Nossa história é bandite Permanece, o slow ride, a slow bike Quem já viu não esquece, no submundo show Somos a maioria, criticado e censurado Que nós é apologia, é desse jeito memo Com o pé na porta, convicto até o fim Nego, é agora, o teste é forte Nossa aliança não quebra Mais duro que diamante, selvagem Igual uma fera, como vulcão em erupção O exército dos excluídos O som que vem do gueto A fúria do raciocínio Recrutado no bagulho Nessa porra Quem não soma, sub-tai Destrói a parada toda Orienta truta, juntos somos forte Dependente do estilo, ritmo norte a norte Questão de tempo, pra revolução É triunfo, rap nacional em ação A canção que vem do gueto O rap é nossa voz A canção que vem do gueto O rap é nossa voz A canção que vem do gueto A canção que vem do gueto O rap é nossa voz A canção que vem do gueto O rap é nossa voz A canção que vem do gueto A canção que vem do gueto O rap é nossa voz Nosso voz